E aí Barbosa, vamos te dar um presente. Abre, deixa eu ver se você vai gostar do seu presente. Olha aí Barbosa, tá filmando eu te entregar o presente? Abre, você vê, um boné, um boné, uma calça bem torta, um natal, um sapato bem bonitão também, uma camiseta, e a camiseta, vai com a pinga, vai com a pinga, vai com a pinga. Feliz Natal, viu? Deixa eu ver só, te arrumando, viu? E aí se eu lixer essa roupa, eu preciso ir pra nós lá na ceia de Natal, tá? Olha aqui na minha mãe. E aí E aí E aí E aí E aí